Olá, bom dia! Sexta-feira, 26 de novembro, começando mais uma edição do programa Conecta. E como toda sexta-feira, ao meu lado, colega de redação, jornalista Gisele Dalpiais, bom dia! Bom dia, Ari, bom dia a todos que nos acompanham nesta sexta-feira Conecta, trazendo o resumo da semana. Sejam bem-vindos a essa nova edição. Bem, a gente começa o programa de hoje falando sobre segurança. Essa semana, uma audiência pública debateu alguns problemas em dois bairros do município de São José, município vizinho, Cobrasol e Campinas. Como é que foi essa audiência, Gisele? Essa audiência pública foi proposta pelo deputado Bruno Souza, ele é membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. A gente tem algumas imagens desse debate que foi realizado nesta semana aqui no plenário da Assembleia Legislativa, com o objetivo, então, de ouvir a comunidade e entidades sobre uma questão que vem preocupando os moradores comerciantes do município de São José, município vizinho aqui de Florianópolis, que é o aumento da criminalidade, aumento no índice de roubos, furtos, assaltos, nos dois principais bairros do município, Campinas e Cobrasol. E, por isso, o deputado Bruno Souza trouxe essa discussão, então, vieram moradores, comerciantes, representantes dos moradores em situação de rua, do Ministério Público, da Polícia Civil e Polícia Militar. E, ao final dessa audiência pública, um dos encaminhamentos propostos no debate é a continuação do acompanhamento por parte da Comissão de Segurança Pública, por meio do deputado Bruno Souza, o acompanhamento de perto e o trabalho conjunto de todas essas instituições, Polícia, Ministério Público, Poder Legislativo Estadual, Municipal e a Prefeitura, também, no município de São José, para a articulação de ações, então, Ariane, de controle da violência nesse município, principalmente depois desse período de pandemia, período em que houve um aumento da crise. Então, houve também já impacto, reflexos na questão da segurança pública no município de São José e esse é um debate que deve continuar, como eu falei anteriormente, e a gente vai continuar acompanhando e trazendo detalhes dessas discussões no âmbito da segurança pública. Falando em debate, falando em audiência pública, nesta semana, uma outra audiência pública foi promovida no município de Tijucas, também na região da Grande Florianópolis, para tratar de questão da infraestrutura de duas rodovias estaduais. E essa é a imagem da semana na coluna da Assembleia Legislativa, que já está circulando nos jornais impressos. E para trazer mais detalhes, nós recebemos a nossa colega, Patrícia Schneider, da Coordenadoria de Imprensa, que vai falar, então, desse e de outros destaques da coluna. É isso mesmo, não é, Pat? A imagem mostra esse debate realizado em Tijucas. Bom dia. Bom dia, Gi, a área, todos que nos acompanham. Então, a partir de hoje, começa a circular a 22ª coluna Notícias Alesc. E essa audiência no Vale do Rio Tijucas foi justamente a foto que ilustra a imagem da semana. A Comissão de Transportes teve na região, ouviu vereadores, prefeitos, lideranças, que buscam melhorias nas rodovias estaduais que cortam os cinco municípios dessa região. Na verdade, a pauta da reunião nem foi no sentido de grandes obras e melhorias, mas sim recuperações, iluminação, sinalização, melhoria nos acostamentos. Os deputados que compõem a comissão perceberam realmente que essa região está muito carente. E, lógico, a partir daí, a gente espera um desdobramento por parte da Assembleia, junto ao governo do Estado, para que essas melhorias aconteçam. Pat, falando em infraestrutura, nessa semana nós tivemos a aprovação de um projeto muito importante relacionado à liberação de financiamentos de empréstimos para que os municípios catarinenses possam investir em ações de planejamento com foco na prevenção de catástrofes naturais. É isso, né? A aprovação em plenário. Isso mesmo. Essa aprovação, na prática, ela autoriza o governo do Estado a dar uma contrapartida financeira para que os bancos, o BRD, por exemplo, que é o Banco de Desenvolvimento Regional do Extremo Sul, e o BID, possam oferecer empréstimo para os municípios, que, logicamente, queiram contrair esses recursos para investir em obras de prevenção a catástrofes, eventos climáticos. E a grande vantagem dessa proposta é a questão da carência. Os municípios, eles terão, por exemplo, se adquirirem ou contraírem um empréstimo esse ano, eles terão quatro anos para começar a pagar e esse valor vai ser diluído por 25 anos, com um juro muito baixo. O que se espera, a expectativa desse projeto, é que com a própria, o próprio, as eventualidades que serão evitadas, e os municípios, as prefeituras, não tendo que investir depois que a catástrofe aconteça, eles consigam pagar por esse financiamento. Então, é uma proposta que já passou no plenário, foi aprovada e agora segue para a sanção do governador. Paty, outra proposta agora na área da saúde, também aprovada em plenário, que aguarda a sanção do governador, é relacionada ao teste do pezinho, imprescindível para detectar doenças nos bebês recém-nascidos. Que projeto é esse? Exatamente. Essa proposta do teste do pezinho, que embora já seja um exame obrigatório, ela agora obriga os laboratórios, tanto particulares quanto públicos, a notificarem as autoridades de saúde, caso não perceba que existe ali alguma incoerência no exame, no teste. Então, qualquer resultado diferente do esperado, os laboratórios precisam notificar as autoridades de saúde, espera-se aí, que evitem várias sequelas em bebês, porque hoje o levantamento que se tem da Secretaria de Saúde é que muitas famílias fazem o teste e acabam não buscando resultado, não sabendo se precisam ou não de algum tratamento, e várias outras acabam não fazendo. Então, de novo, na prática, o teste, esse projeto aprovado, ele obriga os laboratórios a notificarem as autoridades de saúde sobre alguma incoerência nos resultados. Bem importante, né? Para investir cada vez mais no tratamento precoce e evitar que esses bebês tenham complicações no futuro. Agora, falando na área da educação, a gente teve um evento bem importante promovido pela Federação Catarinense dos Municípios, reuniu cerca de 300 inscritos, entre gestores, profissionais da educação, com foco em ações inovadoras na área. É isso, né, Pathy? Exatamente. Essa mostra de boas práticas na educação aconteceu essa semana aqui no Parlamento, no Auditório Antoineta de Barros. Foi um evento híbrido. Então, contou com presenças aqui na Assembleia, mas também remotamente. E foi um case, né? O objetivo dessa mostra era apresentar cases selecionados. Foram 13 municípios catarinenses que desenvolveram boas práticas na educação. Entre eles, a gente cita o município de Anchieta, que tem um dos maiores índices de aprovação nas provas nacionais, e também o município de Florianópolis pelo investimento em tecnologia. Agora vamos falar de evento que reúne as assembleias legislativas de todo o país. Representantes da nossa assembleia estão em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde acontece uma conferência da UNALI, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. E, nesse evento, um dos destaques é o prêmio Assembleia Cidadã, e a nossa assembleia é uma das finalistas. É isso, né? Exatamente. A Assembleia é finalista nesse concurso nacional entre as assembleias de todo o país. E ela é finalista com uma proposta que a gente já trouxe aqui várias vezes no Conecta, na coluna, que é o Observatório da Violência contra a Mulher. Então, a Assembleia tem desenvolvido várias frentes para combater essa violência. Uma delas é o Observatório. O resultado sai hoje. Nós estamos na expectativa e na torcida para que a gente consiga levar esse prêmio bastante merecido. Estamos aí na torcida. Lembrando que o resultado sai hoje pela manhã. Assim que tiver o anúncio, lógico, nós vamos trazer essa informação em todos os nossos canais de comunicação. Pathy, esses são os destaques de hoje. Lembrando que os jornais já começam a circular, já começaram ontem, né? Alguns, e vão até o final de semana com essas informações da Assembleia, né? Exatamente. Até a próxima quinta, quando teremos uma nova coluna. Obrigada, Pathy, pelas informações. Um ótimo final de semana. Oi, Pathy. Obrigada. E olha, ontem, foi dia 25 de novembro, o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. O Emosc, aqui em Santa Catarina, realiza uma série de campanhas. Até porque, Giselle, chegando às férias, as pessoas viajam muito, as estradas vão estar cheias e, é claro, os acidentes acabam acontecendo. Porque o sangue não é só para doenças, para curar as doenças das pessoas internadas que precisam. muitas vezes, muitas e muitas bolsas de sangue vão parar dentro das pessoas que acabaram de sofrer um acidente, né? Exatamente. Sem contar que diminui também o número de doadores, já que é um período de férias, né? As pessoas têm a sua programação e acaba reduzindo, então, os estoques de sangue no Emosc. Por conta disso, foi lançada, então, essa campanha para atrair mais doadores. A gente teve esse período de pandemia também, que muitas pessoas ficaram com receio de ir doar, né? Então, houve um impacto com relação aos estoques de sangue no Emosc. Tuari foi lá, né? Acompanhou, acompanhou algumas pessoas que estavam fazendo a sua doação e conversou também com o Silvio Batistella, ele que é o coordenador do setor de captação de doadores do Emosc. E a gente separou um trechinho do que ele falou, reforçando a importância, então, desse gesto da doação, que não oferece risco nenhum para quem doa, né? É um processo tranquilo, natural. E a gente conversou com ele, então, para reforçar a importância desse gesto. A partir de dezembro, então, as pessoas estão voltadas mais às festas de final de ano, à confraternização de final de ano e acabam deixando de lado a questão da doação. O que a gente pede é que aqueles que não conseguiram vir essa semana, aqueles que têm intenção ainda de fazer uma doação de sangue até o final do ano, que se programem. Estamos trabalhando com agendamento em toda a Emosc. Então, façam contato, seja telefônico ou pelo site que pode ser feito o agendamento por lá, se programem para fazer a doação ainda em 2021, né? Sabendo que a necessidade por sangue, ela é diária. É, Gisele, às vezes as pessoas têm algumas dúvidas de como fazer para doar. Gente, site do Emosc, emosc.org.br, inclusive, num cantinho do site, você vai ver uma série de bolsas de sangue indicando quais os tipos de sangue que são mais necessários naquele momento. Agenda, você vai ver ali que o seu sangue é muito necessário, de repente, naquele dia, liga, entra em contato, os contatos estão todos no site, para poder fazer essa doação. Vamos falar, então, agora sobre redes sociais. Lucas Diniz, bom dia! Olá, pessoal! Olá a você que nos acompanha! O nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado Ivan Nats. O deputado Ivan Nats fez uma postagem nas redes sociais dele a respeito de um projeto que ele apresentou, de autoria dele, que isenta o ICMS no óleo diesel para embarcações aqui em Santa Catarina. No caso, embarcações registradas no Ibama e na Capitania dos Portos. Um projeto aí com o objetivo de aumentar a rentabilidade e segurança do setor pesqueiro em Santa Catarina. Se você ainda não conhece o trabalho do Ivan Nats, segue ele nas redes sociais. Já o nosso destaque vai ficar aí para um card que a gente postou perguntando a sua opinião a respeito de um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa que obriga o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol para pessoas com doenças crônicas. Então, é um projeto em tramitação na Assembleia que nós perguntamos a sua opinião. Se você ainda não deixou a sua opinião, vai lá e deixe sua opinião nas nossas redes sociais. Arroba Assembleia SC. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima e bom final de semana. Valeu, Lucas. E olha só, gente, tem boa notícia para quem tem bichinho de estimação e precisa realizar o transporte desses bichinhos em transportes públicos em Santa Catarina. Como é que é isso? Isso mesmo, Ari. Agora é lei em Santa Catarina, um projeto aprovado aqui pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Carlos Moisés que autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte no transporte público, tanto no terrestre, hidroviário e ferroviário. Então, você precisa transportar o seu animalzinho de ônibus ou também no transporte hidroviário ou ferroviário você tem esse direito assegurado por lei aqui em Santa Catarina. Alguns dos pontos dessa nova lei sancionada que eu destaco aqui é que o direito assegurado ele não autoriza o acréscimo na passagem e nem cobrança de passagem extra pelo transporte do animal a não ser que o animalzinho precise ocupar um assento do transporte. Aí sim seria cobrado um valor extra, uma passagem adicional do tutor. Também é proibido que o animal, por sua espécie ou ferocidade, provoque algum desconforto que comprometa a segurança do veículo ou dos demais passageiros. E outro ponto da lei que eu destaco é que o animal não pode ser conduzido em horários de pico. Então, seriam horários alternativos em que a lotação não está com a lotação completa. E aí seria essa alternativa, evitando os horários de pico. Então, nesses horários seria proibido o transporte do animalzinho. Todos os detalhes dessa lei, a gente vai trazer uma reportagem na TV, na Agência L, na rádio, todos os nossos canais com orientações, com essas informações, tudo que tem especificado na lei, vocês vão poder acompanhar nos nossos canais de comunicação. Mas aí, mais um direito com foco não só nos direitos dos animais, mas também dos tutores, né? Que tem o animalzinho que com certeza vai facilitar bastante essa possibilidade de transportá-los por meio do transporte público. Bem, agora, sexta-feira, vamos dar spoiler da segunda-feira. É isso mesmo. É bem spoiler mesmo, porque a gente vai trazer mais detalhes na edição de segunda-feira do programa Conecta, mas haverá, na noite de segunda-feira, a sessão solene de outorga da comenda do Legislativo catarinense. Essa é a principal honraria concedida pela Assembleia Legislativa e é quando todos os deputados estaduais indicam uma entidade, uma instituição, um catarinense que desenvolva um trabalho importante para a sociedade aqui do nosso Estado. Então, é um momento de homenagear, de reconhecer pessoas, instituições e essa cerimônia será realizada, então, na segunda-feira à noite, com transmissão ao vivo pela TVA, com cobertura completa também de todos os nossos veículos. E na edição de segunda-feira, a gente traz mais detalhes, traz toda a movimentação dessa cerimônia que vai acontecer aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Mais algum destaque para a agenda de segunda-feira? Por hoje era só. Estamos na expectativa do projeto da Assembleia, que está concorrendo no prêmio da Unali. A gente vai trazer essas informações também ao longo do dia. Lembrando que segunda-feira, a edição do Conecta é à tarde, a partir de 15 para as duas, trazendo não só as atividades de segunda, mas tudo o que vai ter durante a semana no Parlamento Catarinense. A gente já está chegando para o final de ano, né, Ari? Com certeza tem muita demanda, muitos projetos na pauta e a gente está aqui de plantão para trazer todas as informações para vocês. Um bom final de semana, cuidem-se. Bom final de semana, Gisele. Um ótimo final de semana para você e para todo mundo que nos acompanha. Até segunda. Legenda Adriana Zanotto